Antes da minha formação, eu tive a oportunidade de conhecer a Incubadora Tecnológica de Novo Hamburgo, que fica na Fevale. A Incubadora me trouxe uma oportunidade, eu apresentei um plano de negócios de uma proposta que eles reconheceram como inovadora. A atividade se propôs a desenvolver produtos tecnológicos alternativas para pessoas com deficiências, só que com baixo custo. A Universidade me abriu um leque de oportunidades com relação ao empreender a prática que eu tive na teoria acadêmica. Universidade Fevale. Aqui você forma novos futuros.